Aproveitou com o paizão? Rapidinho agora, vamos ver como que tá então o campus do Jordão. Olha só a imagem pra você, tá fazendo um dia bonito, hein? Nesse momento faz 14 graus na Serra da Mantiqueira, tá frio demais, não é mesmo? Nesta próxima meia hora eu te faço companhia, então fica aí com a gente, hein? Entre as vítimas do acidente aéreo que aconteceu no começo da tarde de sexta-feira em Vinhedo, ali na região de Campinas, moradores aqui do Vale do Paraíba. O avião transportava 62 pessoas e ninguém sobreviveu. Entre as vítimas do acidente, um casal de Guaratinguetá, Maria Auxiliadora, de 74 anos, e o marido dela, José Clóvis, de 76 anos. O casal deixa uma filha. Morador de Jacareí, José Carlos Copete, de 45 anos, também foi uma das vítimas do acidente aéreo. O corpo foi velado ontem em São José dos Campos. Outras vítimas confirmadas são Ronaldo Cavalieri, de 43 anos, que morava em Maceió, mas era natural de Ubatuba, José Roberto Leonel Ferreira, que era professor na Universidade Estadual do Oeste do Paraná e formado como médico na Unital, em Taubaté. 62 pessoas estavam a bordo do avião, que caiu por volta de uma e meia da tarde em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, na região de Campinas. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino Guarulhos. Em Aparecida, o arcebispo Dom Orlando Brandes falou durante a missa das oito da manhã no Santuário Nacional sobre o acidente e ofereceu palavra de consolo aos familiares das vítimas. Especialmente para os parentes das vítimas do acidente aéreo, que agora choram, mas vem a palavra de Deus, levanta-te, Deus está contigo e continue a caminhar com esperança. A consolação pelos que morreram naquele acidente e o Deus Pai enxugue vossas lágrimas. Tamanha tristeza, né? Nessa tragédia, a gente realmente tem que se firmar aí em palavras de esperança. Dois homens foram presos neste fim de semana em Jacareí. A dupla é suspeita de matar e incendiar um suíço que foi encontrado dentro do carro no Jardim Flórida, isso no final de julho. Leandro Sampaio traz as informações para a gente deste crime. Oi, Leandro, boa tarde. Quais são as informações aí para a gente? Oi, Fernanda, boa tarde para você também, muito boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Banho de Cidade, primeira edição. A DIG, então, a Delegacia de Investigações Gerais aqui da cidade de Jacareí, prendeu no último sábado dois homens, então, acusados de matarem e incendiarem o suíço Jean Daniel. Ele foi encontrado morto dentro do carro dele. A dupla recebeu voz de prisão, viu, Fernanda, por 30 dias, por ter cometido aí os crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mesmo porque, segundo a polícia, foi encontrado com eles um celular da vítima que estava enterrado num lote bem próximo ao local do crime e também eles vão responder por destruição de cadáver. Segundo informações da polícia, o homem de 28 anos de idade foi encontrado na casa dele, foi preso na casa dele, do lado do local onde aconteceu o crime. O outro homem de 18 anos de idade, que tinha acabado de completar a maioridade, foi preso também. Ele estava internado em uma clínica de reabilitação na cidade de Suzano. Os dois homens, então, encontraram aí o Daniel, a vítima, o suíço, vindo de Igaratá. Ele estava em uma festa e imagens de segurança, de monitoramento, mostram ele chegando na cidade de Jacareí, quando encontrou, então, esses dois homens em um posto de combustíveis ali na cidade de Jacareí, minutos antes, então, de ser assassinado por esses dois homens. Agora há pouco, a gente conversou com o delegado responsável por este caso, Luiz Antônio Cunha, que falou um pouquinho pra gente sobre o caso. Vamos ouvi-lo. Nós demonstramos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário a necessidade da prisão temporária deles. No sábado, agora, dia 10, nós desencadeamos uma operação às 6 da manhã, cumprindo mandados de busca e apreensão na casa desses dois suspeitos. O rapaz de 28 anos foi detido na sua casa, de pronto, na presença dos familiares, mas assumiu que teria sido o autor, né? E o menino de 18 anos, que tinha acabado de fazer 18 anos, foi detido, foi encontrado pela nossa equipe com a ajuda da família, numa clínica de reabilitação para drogados na cidade de Suzano. E, Fernanda, a vítima era casado, morava na cidade de Nazaré Paulista e estava aqui no Brasil desde 2017. E a esposa dele está grávida de 6 meses. O caso agora segue sendo investigado, é claro, pela DIGA, a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Jacareí, e nós vamos continuar acompanhando este caso. Fernanda, é com você. Muito obrigada pelas informações, viu, Leandro? A gente segue acompanhando. Vamos agora falar de eleições 2024? Debate é aqui na Band. Nesta quarta-feira, dia 14, tem um confronto entre os pré-candidatos à Prefeitura de Pindamonhangaba. Ricardo Piorino, Paulo Torino, Giovanni Nicoletti e Erivel Tuvella vão estar ao vivo nos estúdios da TV Bandivale para o debate, a partir das 10h30 da noite. E tem o pré-debate pelas plataformas digitais. A partir das 10h30 da noite, você já pode acompanhar a chegada dos candidatos, a movimentação da equipe da Band, enfim, toda a preparação, você confere lá no portal bandivale.com, no nosso canal do YouTube e também no aplicativo Band Play. É a Band Vale de olho no voto, olho na Band. Hoje tem Band Eleições Regional. O programa desta segunda vai falar dos últimos nomes apresentados na corrida eleitoral das principais cidades da região e também, olha só, do início do período eleitoral que começa sexta-feira. Na edição de hoje, Cláudio Nicolini vai receber o jornalista Marcelo Espanha e a publicitária Zilmar Fernandes. É hoje, a partir de meia-noite e meia. Gente, vocês lembram das casas do Jardim Independência, em Taubaté? Que estão com rachaduras e outros danos há seis meses, aproximadamente. A Defesa Civil interditou oito casas por lá. E na última quinta-feira, o prefeito José Saldes esteve no local para uma vistoria e também para dar início à recuperação da via. Caroline Correia está com a gente para trazer mais detalhes. Carol, como é que fica a situação agora? Então, boa tarde para você. Oi, Belo. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Bom, segundo a prefeitura, eles puxaram para si a responsabilidade dessa obra que deveria, então, ser dessa BESP. Aí, as obras devem começar em breve, não tem uma data definida. A prefeitura vai usar essa semana para determinar prazos, receber o projeto para, então, começar as obras aqui na Antônio Queiroz Filho. Mas esse trabalho aí, ó, precisa ser rápido, né? Os moradores estão muito preocupados, porque cada vez que eu venho aqui, inclusive, fazer reportagem, dá pra gente ver que as fissuras estão muito grandes, não só na rua, mas também nas casas. E aí, levanta uma complicação dos moradores, né? Porque eles não conseguiram conversar com o prefeito na semana passada, e a dúvida deles é o que vai acontecer com as casas, porque a obra está estimada em 2,5 milhões de reais, então, entende-se que é só pela via. Mas eles ainda estão preocupados com as casas que estão danificadas, né? A prefeitura tem dado auxílio moradia às pessoas que precisaram sair das suas residências, mas fica aquela incerteza. A gente procurou a prefeitura, mas até o momento a gente não teve um retorno definido sobre o que vai acontecer com as casas, né? Se vai continuar cobrando a Sabesp, a Sabesp também foi procurada pela nossa equipe de reportagem e produção, mas até o momento também não se posicionou. Bom, como eu disse, então, as obras ainda não têm uma data definida, está estimada em 2,5 milhões de reais, e a gente vai seguir acompanhando essa situação, né, Fernanda? Porque oito pessoas estão com as casas interditadas, precisaram sair, mas doze estão com rachaduras nas casas, uma insegurança muito grande. Volto com você ao estúdio. Um susto, né? A gente segue acompanhando, como a Carol falou. Agora, mudando um pouquinho de assunto, gente, a indústria registrou aumento de 4,1% na produção no país, isso em junho deste ano. Aqui na região, foi esse mesmo setor que teve saldo positivo de empregos em São José dos Campos, com destaque para aviação. Tiago nasceu em São José e foi trabalhar em Minas Gerais. Lá, ele ficou desempregado e teve que voltar para o Vale do Paraíba. Por aqui, ele conseguiu uma nova recolocação na indústria. Trabalhei aqui há alguns meses, tive a oportunidade de fazer o curso. Com conhecimento agregado do curso, já tive novas oportunidades no da fábrica também. Já o Paulo, que também estava desempregado, conseguiu fazer um curso de especialização nesta empresa, onde ele conquistou uma vaga de emprego. É um grau de satisfação muito grande a gente poder saber que a gente está sendo útil no nosso dia a dia, está sendo aproveitada aquela questão do aprendizado, que é algo que fica para a gente. Isso é muito importante, isso não tem valor. O setor industrial registrou um aumento de 4,1% na produção no mês de junho deste ano. E esta indústria, que fabrica materiais compósitos aqui na cidade de São José dos Campos, contratou mais de 50 funcionários no primeiro semestre de 2024. Nós admitimos este ano 54 funcionários e com uma ótima perspectiva para os próximos seis meses. A gente tem trabalhado o máximo possível para que a gente capacite as pessoas para isso. De acordo com dados do Caged, referentes à São José dos Campos, em junho, o número de admissões foi de 882, com 740 demissões, um saldo positivo de 142 vagas. No primeiro semestre, de janeiro a junho, o total de admissões foi de 5.309, com 4.607 demissões, um saldo positivo de 702 vagas. A proximidade que a gente tem mantido com os empreendedores da indústria, conseguindo incentivos fiscais através das leis que o município tem, isso é importante. Manter o ambiente de trabalho sempre transparente, com bastante facilidade para os empreendedores se relacionarem na cidade, isso atrai novas empresas. Dentre os setores da indústria regional, o setor da aviação ganhou protagonismo na geração de empregos. Nesses últimos 18 meses, tem tido um protagonismo em relação a isso, tem tido uma pujança em relação a isso, uma falta, inclusive, de mão de obra qualificada para abastecer o tamanho da demanda que tem tido nesse segmento. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha aqui no Bande Cidade, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, hein? Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Bande Vale, além de um portal. TV Bande Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1, e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Bande Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Bande Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada, com gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A Rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal, você pode acompanhar a programação da TV Bande Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA a forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do grupo Bande Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios, com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens, para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica, com monitoramento 24 horas através de um moderno sistema de telemetria e controle remoto, item fundamental para que o telespectador tenha disponibilidade ininterrupta do conteúdo dos veículos do grupo Bande Vale. Situado no edifício Colinas Green Tower, um prédio construído com os mais rigorosos padrões construtivos e sustentáveis do eixo Rio-São Paulo, está a diretoria executiva com toda a sua equipe administrativa, financeira e comercial. São mais de 800 metros quadrados de área construída, com equipamentos mais modernos e tecnológicos de imagem e som, levando ao telespectador e ouvinte o mais completo conteúdo regional. Estamos de volta com o Bande Cidade desta segunda-feira de frio aqui na nossa região, né gente? Em Campos do Jordão teve recorde de frio neste domingo, onde os relógios registraram menos 2,3 graus. Além do frio, teve vento e também geada na cidade. Até então, dia 30 de maio era a data registrada com a temperatura mais baixa do ano, chegando a 1 grau. Campos do Jordão, conhecida pelo frio típico da cidade e também pelo turismo, registrou temperatura abaixo de zero na madrugada deste domingo. A cidade mais alta do país e que fica aqui na região da Serra da Mantiqueira, registrou a madrugada mais fria do ano. A Defesa Civil Estadual informou que os termômetros do município apontaram menos 1,4 grau às 3 da madrugada. Já de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a medição foi de menos 2,3 graus na manhã de domingo. E ainda de acordo com os registros de temperatura do ar do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a menor temperatura registrada em Campos do Jordão foi de menos 7,2 graus em 6 de junho de 1988. A queda brusca na temperatura é resultado da chegada de uma frente fria que trouxe ventos fortes e geada para a região. Luiz Eugênio Silva, para o Banho de Cidade. Vocês já viram aí nas imagens com a data de hoje a geada ali, porque hoje Campos do Jordão registrou 0,7 graus às 7 da manhã. Gente, o solzinho está enganando, né? O tempo continua frio, mas está também menos seco com a chuvinha que teve ali no último sábado. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas nesses próximos dias com a Aline Araújo. Olá, boa tarde Fernanda, boa tarde a todos que acompanham o Banho de Cidade, primeira edição. Tivemos um fim de semana bastante gelado em todo o Vale do Paraíba. Uma frente fria atuou na nossa região, trazendo bastante chuva, geada em algumas cidades da Serra da Mantiqueira. Essa frente fria já se dissipou para o oceano, mas ainda temos a atuação de uma massa de ar polar, que vai manter as temperaturas mais baixas nesse começo da semana. A partir de quarta, quinta-feira, essa massa já se desloca para o oceano, deixando que as temperaturas voltem a subir gradativamente. Nesta segunda-feira, não temos previsão de chuva em nenhuma cidade do Vale, mas ainda temos condição menor para geada na Serra da Mantiqueira. Portanto, fica o alerta, a madrugada vai ser bastante gelada por lá e as temperaturas máximas previstas para essa tarde são de 22 graus em Silveiras, 17 graus em São Sebastião e 19 graus em Jacareí. Teremos uma segunda de sol em toda a nossa região, 21 graus de máxima em Lorena, 19 graus em Piquete e em São Luís do Paraitinga a máxima prevista é de 18 graus. No nosso litoral norte, o mar ainda fica bastante agitado, por causa desta frente fria que ainda atua no oceano. As ondas devem atingir até 2,5 metros de altura e as rajadas de vento variam entre 40 até 60 km por hora, principalmente em Ilha Bela, que essas rajadas de vento serão mais intensas. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Eita frio, hein gente? Agora bora ajudar você que está precisando se recolocar no campo profissional ou você quer também mudar de emprego. Agora está na hora do quadro Tem Vaga. Vamos lá, início de semestre, começo da semana, hora boa para você que está precisando se recolocar no mercado de trabalho, né? A gente ajuda você. Vamos lá ver aqui as mensagens? Mensagens não, gente. As vagas, perdão. Vamos lá, o quadro Tem Vaga. Parte de Caçapava. Operador de empilhadeira com 100 vagas. Olha só quanta oportunidade. Consultor comercial, 3 vagas. Padeiro, 1 vaga. Essas são as oportunidades em Caçapava. Próxima tela. Temos aqui agora Jacareí. Operador de telemarketing com 50 vagas. Bastante oportunidade também, 40 vagas para motorista carreteiro. E marceneiro com 6 vagas. O pátio de Jacareí fica na rua Barão de Jacareí, 839, bem ali no centro. Temos mais uma aqui para mostrar para vocês. No litoral norte, pátio de São Sebastião, eletricista, montador com 13 vagas, ajudante geral com 10 vagas e cozinheiro, 3 oportunidades lá no pátio de São Sebastião. Olha, tem 3 locais ali, você acaba vendo o que fica mais perto para você. Pátio do centro, da costa norte e também da costa sul. Essas são as oportunidades de hoje, então, no quadro Tem Vaga. Vamos para o intervalo rapidinho, gente? Daqui a pouco estamos de volta e a gente mostra para você a preparação dos alunos para o Enem. A prova é em novembro, mas os estudantes estão no ritmo acelerado ali de estudos e, além disso, precisam controlar a ansiedade. É já, já. Em um dos principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A Rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal, você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios, com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens, para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica, com monitoramento 24 horas através de um moderno sistema de telemetria e controle remoto, item fundamental para que o telespectador tenha disponibilidade ininterrupta do conteúdo dos veículos do grupo Band Vale. Situado no edifício Colinas Green Tower, um prédio construído com os mais rigorosos padrões construtivos e sustentáveis do eixo Rio-São Paulo, está a diretoria executiva com toda a sua equipe administrativa, financeira e comercial. São mais de 800 metros quadrados de área construída, com equipamentos mais modernos e tecnológicos de imagem e som, levando ao telespectador e ouvinte o mais completo conteúdo regional. Já voltamos. Neste fim de semana, teve teste de aletas da Defesa Civil em São Sebastião. O novo sistema de aleta é por mensagem sonora via celular. Basta você estar ali na área de risco, está conectado, que em caso de emergência, seu celular vai apitar. Antes do teste do novo sistema de alerta, um aviso foi emitido pela sirene de evacuação na Vila Saí, na costa sul de São Sebastião. Acontece a demonstração do Defesa Civil alerta, mas fique tranquilo, será apenas uma demonstração. A Defesa Civil passou pelas ruas e comércios da cidade, avisando os moradores e entregando panfletos sobre o sistema Defesa Civil alerta, testado no último sábado na cidade. Quem ficou sabendo antes, aprovou a iniciativa. Ontem à noite mesmo, por causa dessa chuva, meus filhos não dormem direito, um pouco preocupados, eles ainda têm esses traumas um pouco, né, dessa terra da tragédia, né. Mas Deus está no comando de tudo, né. E a Defesa Civil sempre está nos alertando aí, sempre, terra da tragédia lá pra cá e sempre vem cá, está em cima, nos ajudando, né, nos alertando. Isso aí é bom demais também, né. O novo alerta é um aviso visual e sonoro que aparece no celular de qualquer pessoa que esteja na região afetada. Não é necessário cadastro. Dessa forma, até mesmo quem está de passagem na cidade recebe. Mesmo no modo silencioso, o seu celular vai receber esse alerta sonoro e visual, a tela do celular vai ficar travada ali, por volta de 10 segundos, pra pessoa tem que ter uma ação do operador, ele vai ter que ler obrigatoriamente aquele alerta que está sendo emitido ali pra era que ele está. Os moradores receberam, com sucesso, o alerta teste e ficaram mais tranquilos com essa novidade. O alerta chegou pra mim, liguei pra vários amigos aqui fora, em outros bairros também e atenderam também, receberam também esse alerta, muito importante. São Sebastião foi escolhida como cidade piloto, ou seja, o município onde os testes acontecem e esses testes acontecerão por 30 dias. Depois disso, o alerta passará a funcionar em todo o estado de São Paulo. Em fevereiro de 2023, fortes chuvas causaram deslizamentos de terra e alagamentos, que deixaram mais de 60 mortos na Vila Saí. A nova tecnologia integra um sistema desenvolvido na cidade para prevenir e possibilitar ações mais rápidas. e a participação da comunidade tem sido enorme. Eu vou aqui ousar e dizer que mais de 99% da população está participando dessas atividades, simulados, treinamentos e testes. Afinal de contas, a conscientização é uma das ações fundamentais para preservar as vidas. Importante, hein? E olha, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, está chegando em novembro. Os alunos se preparam durante o ano todo para alcançar os melhores resultados na hora da prova. Além, claro, de todo o conteúdo, é preciso saber lidar também com a ansiedade e outras expectativas. Neste colégio que fica na Zona Oeste de São José dos Campos, os alunos já estão na expectativa para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Letícia é bolsista e se dedica ao máximo para aprender e ter boas notas. Ela já sabe a profissão que vai seguir, quer ser advogada. No meu tempo livre, eu sento em casa e vou fazer algumas questões de matemática. Uma vez na semana eu faço redação, eu levo nos plantões para ver o que eu posso melhorar. E é assim que eu vou fazendo a minha estratégia de estudos para o Enem. O exame é considerado um dos principais caminhos para ingressar nas universidades públicas e privadas do país. A nota do Enem pode ser usada para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. Ele pode ser usado para o ProUni, que também é um jeito de entrar na universidade, e para o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Há três meses do Enem, os alunos entram na reta final dos estudos. Estratégias e revisões fazem parte do dia a dia deles, mas é a ansiedade que pode mudar o resultado do exame. A gente tenta passar instrumentos para ele lidar com essa ansiedade. Então, além das leituras da disciplina, a gente indica a prática de esporte, também leituras de outras coisas que não sejam tão ligadas ao Enem. É o caso do Arthur, que quer estudar engenharia da computação no exterior. Dedicação e foco não faltam, mas mesmo com todo o preparo, às vezes a ansiedade toma conta. É um ano que vai mudar muito a minha vida depois dele. Então, a ansiedade é algo que influencia muito durante o meu estudo, porém é sempre uma batalha para conseguir tentar esse progresso. Neste outro colégio, os estudantes recebem orientações diárias para alcançarem o melhor resultado nas provas. E é claro que, além do conhecimento, outros pontos são importantes. Tem um equilíbrio na sua alimentação, tem uma dieta balanceada, equilibrada. É importante uma noite de sono adequada para que dê para ele o descanso necessário para o cérebro conseguir assimilar a matéria e os exercícios do dia seguinte. Ana Júlia sabe bem como funciona todo o processo e tem uma estratégia montada. Eu procuro treinar muito isso, de ficar mais tranquila, menos ansiosa, porque saber a matéria eu sei. Eu lembro da minha época do Enem, gente. Realmente esse equilíbrio aí é muito importante e faz a diferença, viu, galera? Olha, o Bande Cidade termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima semana e, claro, continue ligado aqui na nossa programação, tá? No portal bandivale.com, as notícias sempre atualizadas para você. Agora é a vez aqui da dupla do Falando Nisso. Vamos lá? Olha só, que dupla querida. Agda Queiroz e Lucas São Severino vão alegrar a tarde de vocês aí. Gente, um beijo, boa tarde, boa semana para vocês, viu?